Música Uma menina tupãense com apenas 7 anos de idade está participando de um concurso de calouros do programa Raul Gil do SBT. Neste final de semana inclusive tem classificatória e a cantora Mirim de Tupã, a Júlia, está pedindo a torcida e o apoio da população para passar a próxima fase. Vamos conhecer um pouquinho esse jovem talento da nossa cidade. A reportagem é de Glaucio Tolentino e as imagens de Adilson Loureiro Júnior. Acompanhe. Apenas 7 anos de idade, cheia de sonhos, um grande talento nos palcos. Assim é Júlia Zaros, a mais nova tupãense que está conquistando o Brasil. De família de músicos da cidade, Júlia Zaros já cantava na igreja desde os seus 3 anos de idade. Esbanjando simpatia, sempre utiliza as redes sociais para mostrar o seu talento. Com oito meses eu já fazia melodia. Aí com quatro anos eu já comecei a cantar na igreja. Ah, eu queria virar cantora, fazer show. No dia a dia, sua rotina é cheia de compromissos, como ir à escola, brincar, além de dedicar um tempo para ensaiar com a ajuda dos pais. Quando eu acordo, eu tomo café da manhã, depois eu almoço, eu brinco um pouco, vou na casa da minha avó, almoço. Aí depois eu vou para a escola, volto da escola. Aí eu fico brincando na casa da minha avó também com a minha prima e depois eu janto e vou dormir. Eu vou para aula de canto, ensaiar com a minha mãe, depois da escola ou também antes da escola. Mas eu sei que eu canto escondida, às vezes. Júlia tem como referência cantoras brasileiras, além de cantoras internacionais. Eu gosto de música em inglês, eu gosto da Dove Cameron, Sofia Carson, Carol Sevilha, São Assange, deixa eu ver, a Kasmith. No início desse ano, a família de Júlia a inscreveu no quadro Dono do Trono, do programa Silvio Santos, competindo com crianças de todo o Brasil. Júlia foi muito elogiada pelos jurados do programa Silvio Santos. Motivada e incentivada pela família, Júlia decidiu enviar mais vídeos para participar de outros programas de TV. Você já esteve em televisão? Não. Primeira vez? É, primeira. E quem é que disse para você que você canta? Ah, é que eu nasci para cantar já, minha mãe falava que eu podia cantar. Mas você já cantou em algum lugar? Não. Ah, já, na igreja. Após sua participação no programa Silvio Santos, a família de Júlia Zaros enviou um novo vídeo, agora para a produção do programa Raul Gil. O vídeo interpretando a música Sentimento São, tema do filme A Bela e a Fera, foi selecionado para o quadro Festival Infantil de Cinema, onde crianças interpretam músicas de grandes clássicos do cinema. Não vejo que alguém pode ser seu pai, basta um olhar. Aí foi muito legal, foi muito legal, eu diverti muito, foi muito emocionante. Minha mãe me escreveu, mandou uma música da Bela e a Fera, aí todo mundo torceu por mim, aí eu fui para o programa Raul Gil. Eu fico muito nervosa. Quando eles viram na primeira vez na TV, eles choraram também, minha família inteira quase chorou. Aí eles disseram, Júlia, você foi muito bem. Aí eu falo, obrigado. Sua primeira participação no programa Raul Gil será no próximo sábado, a partir das duas à tarde, no SBT. Pessoal, eu quero que vocês torçam por mim, porque foi muito legal participar dos dois programas, tá? Me assistam no Raul Gil no próximo sábado e nos outros programas, se eu participar, né? Torçam por mim, tá? Essa é Júlia Zaros, um grande talento, um futuro brilhante, representando a cidade de Tupã no programa Raul Gil. Boa sorte, Júlia Zaros! Era uma vez, o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das uvas serem feitas de algodão. Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Numa noite fria de outono, as olhas caídas no chão, na estação que não tem cor. Você conheceu a Júlia, né? Essa tupãense de apenas sete anos e que vai fazer aí a sua estreia no programa de Calouros do Raul Gil, tentando passar para a próxima fase. Ela já esteve no Silvio Santos, participou ali de algumas entrevistas, cantou e agora vai fazer a sua estreia no programa do Raul Gil e tentar passar para a próxima fase. Então fica aí o convite pra você assistir, acompanhar e torcer pra que essa jovem tupãense possa seguir em frente no programa. Lembrando, né, de tantos talentos musicais de nossa cidade e o mais recente, a cantora Thaís Fonseca, que também participou de programas de Calouros, foi à frente, ganhou inclusive. Então é mais um talento que vem da nossa cidade e está buscando aí o seu espaço. Parabéns pelo sucesso e fica a nossa torcida para que a Júlia possa seguir em frente aí na sua carreira e levando o nome de tupã. O Senai, que funciona junto à Escola de Formação Industrial, Técnico Industrial Paulo Renato Stort, está com inscrições abertas para o curso de Segurança em Instalações de Serviços de Eletricidade. E as aulas já começam nesta próxima segunda-feira, dia 9 de abril. Acompanhe. Buscando oferecer conhecimento e aperfeiçoamento técnico-profissional, a Escola Municipal de Formação Industrial Paulo Renato Stort, Senai, abriu o período de inscrições para o curso de Torneiro Mecânico. As inscrições podem ser realizadas na sede da escola, que fica na rua Tapajós, 804, das 7h30 às 17h. O curso ensina aos participantes como acionar e controlar os comandos de Torneiro Mecânico em oficinas, usinando peças de vários perfis, utilização de ferramentas e de corte de especificações técnicas, observando aspectos do meio ambiente, saúde e segurança. Estão sendo oferecidas 12 vagas. O curso tem custo de R$ 1.560,00, que poderá ser parcelado. Podem participar pessoas que tenham completado a sexta série do Ensino Fundamental, de faixa etária de, no mínimo, 16 anos. Ao final do curso, os participantes recebem certificado. O curso terá início nesta semana, com carga de 240 horas. As aulas serão realizadas de segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 22h. Tem aí a oportunidade de qualificação profissional. Você que não está no mercado de trabalho, aprender uma profissão, melhorar na sua qualificação. Quem já está no mercado de trabalho, continuar evoluindo e se mantendo sempre envolvido com essas questões. Porque a tecnologia chega, muda, melhora e quem não se atualizar, acaba ficando de fora do mercado de trabalho. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são Auxiliar de limpeza externa, sexo masculino, com experiência. Auxiliar administrativo, ambos os sexos, ensino médio completo, observação, vaga para portadores de deficiência. Uma vaga para vigilante, sexo feminino, ensino fundamental com experiência. Frentista, sexo masculino, possuir curso. Analista de laboratório, ambos os sexos, com experiência. Mecânico de máquinas agrícolas, sexo masculino, com experiência. Para conferir as vagas, basta ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das sete e meia até as onze e meia e das treze até as dezessete horas. O telefone do PAT é o 3496 4038. Vamos à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá, Rogério. A previsão do tempo para esta quinta-feira, em Tupã e região, seguirá de sol dentre algumas nuvens de manhã e no decorrer da tarde. À noite, o tempo permanecerá aberto, sem condições de chuva. Máxima de 30, com a mínima de 20 graus. Já na cidade de Marília, o sol aparece no decorrer da manhã, mas o céu permanecerá com pequenas formações de nuvens. Chuvas não estão previstas até o momento. Máxima de 30, com a mínima de 20 graus. E para quem vai passar pela região de Presidente Prudente, a previsão não será diferente. O sol se estende em boa parte do dia, com pequenas formações de nuvens no decorrer da tarde. O tempo seguirá estável, sem condições de chuva. Máxima de 31, com a mínima de 20 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! E com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Lembramos que a programação da TV Câmara você acompanha pelo canal 61.3, digital e aberto a toda a cidade. E o canal 10, que é pela TV a cabo. Além disso, você acompanha também pela internet. Você está na TV Câmara de Dupan. Nós somos um canal a serviço da população. E vamos terminar o TV Câmara Informa de hoje com mais um pouquinho da apresentação da pequena Júlia Zaros de Dupan, que neste final de semana disputa a sua classificação no programa de calouros apresentado por Raul Gil, do SBT. Boa sorte, Júlia. Leve a torcida de toda a cidade de Dupan. Até mais! Era uma vez o dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das uvas serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão